E aí meu povo, beleza? Bora, bora hein? Gente, eu vou mostrar duas coisas aqui, eu não sou muito bom de um box, mas ó, fase 2 dos adesivos acabou de chegar, é, adesivos aí personalizados de boa na boa hein? Quem quiser adesivo aí, ó, entra lá no Instagram, tá? A gente despacha aí pra todo o Brasil, tá bom? É só fazer o pedido lá no Instagram. Acabou de chegar os adesivos novos, né? A gente fez um lote, a gente fez umas pequenas modificações, né? Pequeninas, ainda vão lentinho, deixa eu tirar aqui ó, tá bom? Isso aqui é trabalho com uma pessoa que não tá aqui agora no momento, mas aí tá aí, os adesivos vieram assim. A gente vai recortar, né? Bonitinho, o cara que fez aqui um capricho danado, super atencioso, o melhor preço que eu encontrei, qualidade, tá bom? Até agora a gente não tivemos problema nenhum. Vou mostrar aqui o cartãozinho deles, ó, eu vou deixar na descrição as coisas que estão aqui atrás, telefone, Instagram, essas coisas assim, ó, beleza? Bom, os adesivos tá aí. Eu tô fazendo esse vídeo rapidinho hoje, porque mais tarde a gente vai sair daqui e vamos lá pra Praça Charles Miller. Vai ter um encontro de motorhomes lá, beleza? Se eu não me engano é o terceiro encontro de motorhomes. Bom, tô super contente, como a Valentina não tem banheiro, né? E pra gente tomar um banho, às vezes tem que ficar meio escondido nos buracos, num lugar assim, ou pagar um banho, ou às vezes quer trocar uma roupa e não quer entrar dentro do carro, né? O que que aconteceu aqui? Calma aí. Tá, tá, tá. Que bom. Aí nós compramos. Esse negócio aqui, ó, que eu já vi em vários vídeos aí, vários motorhomes usando, chegou a nossa barraca de banho. Eu não sei se essa barraca de banho é pra montar dentro de casa, né? Mas a ansiedade é um bicho triste. Chegou ontem à noite, cansado, né? Falei, não vou abrir. Mas tá aí, vamos abrir aqui agora em... Tempo real? Ah, quem não conhece? Aqui, ó. É, coadjuvante. É a Nina Caramelo. Quem sabe que nos dias aí eu não... Tô começando a andar com a gente, né? Esse aqui o vendedor demorou um pouco pra entregar, mas, opa, bem fechado, hein? Vamos lá. Não quero arrasar a embalagem, vai que tem que devolver, né? Vai que tá com defeito, né? Você aproveita a própria embalagem. Eu escolhi nessa cor azul. Mentira, nem escolhi cor, tá? Pode ser a única cor que tem. Isso daqui que chegou, ó. Chegou. Rapaz, na foto lá, parecia a menorzinha, viu? Bem grande, hein? O bacana é que tem até um... Tipo uma mochila. Não sei quem é que vai andar com uma barraca de banho nas costas, né? Mas vai que rola, né? Boa, pessoa que adorme em pé, ó. Tá parecendo um paraquedas. Tudo de boa na boa, hein? Deixa eu ver o que mais veio aqui dentro. Bom. Veio o manual de instrução. Isso aí. Eu acho que não é necessário o manual de instrução pra uma barraca dessa, né? Eu acredito que não é necessário. Isso aqui. O que mais que veio? Nota fiscal. Veio o que mais? Um folder do lugar onde eu comprei, né? Dandaro 4x4. Foi aqui que comprei a barraca. Se você quiser mais foto desse folheto aqui, é só pedir lá no Instagram que eu mando a foto pra vocês. Tá bom? Pessoal super atencioso. A entrega realmente atrasou. Mas a culpa não foi deles, tá? Entrei em contato com eles no... Quando o vítima atrasou. Deram todo o suporte, toda a atenção necessária. Tá bom? Felipe, ó, só que o Mercado Livre tem as transportadoras próprias. E ainda ganhei um adesivo da Dandaro.com.br, off-road. Eu acho que vou colocar na Valentina. Bonitinho o adesivo, hein? Tem mais que veio aqui na embalagem? Opá, acho só isso. Eu acho que só vamos abrir aqui a barraca e estrear a barraca nova. Rapaz, ela já quer abrir só... Ah, não, veio mais um negócio aqui dentro, ó. Veio mais um negócio aqui, ó. Veio tipo, acho que é uns terrinhos. Deixa eu abrir pra ver. Tô curioso, né? Tem uns ferrinhos. Não esquece, hein? Curte, compartilha lá, né? No YouTube. Instagram também. De boa na boa. Tá escrito aqui embaixo, ó. Cadê? Tá aqui pra lá ou de lá pra cá? De boa na boa. Beleza? Ao contrário. É ao contrário? É. É por aí, vocês entenderam. Você escreveu, acho que vai ficar aqui embaixo, ó. Tá bom? E é chique e beleza, ó. Os ferrinhos pra prender. Veio aqui... Não sei o que é isso, mas é um monte de cordinha. Não vou abrir aqui agora não, que... Eu tô ansioso. Gente, eu vou sentar. E a minha cachorra tá aqui, ó. Como é coisa diferente dentro de casa... Tudo que eu pego na mão, ela quer cheirar pra ver o que que é. Bom, se caso vocês forem... Acampar e faltar cadarço pro sapato... Ou pra bermuda... Chegou esse bagulho que parece um... Chegou esse não. Boa, vou vender. Quem sabe? Vender cadarço pra... Parece cadarço. Um monte de cordinha aqui, eu vou descobrir já já pra que que serve. Beleza? Olha lá. De boa na boa, hein. Aqui nós é... É tudo bacana. Bom, a barriguinha, você viu? Tô na academia. Foi na academia ontem, tá? Então, barriguinha. Show de bola. E aparentemente, isso é a barraca. Isso é a barraca. Vamos ver como é que... Prestar atenção, gente, quando eu for abrir... Porque eu acho que depois que eu abrir isso aqui, eu não vou conseguir fechar. Isso é cheio das dobras. Você viu? Show de bola. Show de bola. Vocês prestaram atenção como ela desarmou, né? Então, vocês... Eu acho que eu vou ter que voltar o vídeo. Eu acho que esse negócio vai dar ruim pra eu fechar ela, porque eu praticamente eu soltei ela e ela montou muito rápido. Por intuição, esse negócio tem que abrir aqui. É bem fácil, viu? Vai parecer difícil, mas vai lá. Abriu? Abriu. Eu acho que abriu, hein? Eu acho que abriu. Ó, gente, você viu? Ela abriu, né? Abriu nada, senhor. Tá aqui, ó. Essa aqui eu comprei pela metade do preço. Tá bom, ó? Você toma banho assim, ó. Ficou corado, ó. Escorando. Ou usa de asa delta para o voar, ó. Dá pra voar, ó. Eu acho. Se eles fazem a experiência, eu não vou fazer, não. Vamos lá, de novo. Eu acho melhor eu cortar esse vídeo, senhor. Eu acho melhor eu cortar esse vídeo. Você viu? Não precisa de muita prática, não é só... É só você pegar a manha. Você viu como é prática? Ai, acho que veio errado. Você viu a barraca de... Ah, abriu o livro. Ó, vocês também podem usar ela para se cobrir. Amor isso. Vamos lá. Aí, ó. Você viu? Ela chama-se barraca dois segundos. Eu não sei quem contou esses dois segundos, viu? Eu acho que eu gastei três. Vamos estrear, né? Vamos estrear. Vamos estrear a barraca. A minha cachorra está aqui, ansiosa para ver. Compre lá no Mercado Livre. Vou deixar o link na descrição. Eu não sei nem se presta, tá? Vamos ver agora. Ela tem um e vinte por um e vinte. E essa saia. Uma bagulheta aqui, outra aqui. Bom. A para trás. E aí, gostaram? Vocês querem entrar aqui dentro? Pessoal, eu vou pegar vocês na mão. Que tem um negócio aqui que eu estou vendo. E estou achando muito engraçado. Vamos lá para dentro da barraca. Ó, minha cachorra também. Aqui é a visão dentro da barraca. Tem um... Estilo um velcro aqui. Ah, deve ser para amarrar a cortina. Tem um... Tem uma porta-toalha. Esse porta-sabonete ou shampoo. Gente, tem um buraco aqui em cima. Vou abrir que eu estou quase cozinhando. Olha lá. Tcharam! Você pode tomar banho. Olhando o luar. Nesse caso, a gente vai olhar o quê? Não vou mostrar a minha luminária, não. Porque ela é nova. Vocês vão ficar com inveja. Tá? É nova. Vocês vão ficar com inveja da minha luminária. Tem um negócio que eu achei muito interessante, cara. Não tem janela aqui em cima. Eu acho que deveria ter uma janela aqui. Ah, você está tomando banho, batendo um papo, né? Sei lá. Nossa, a cortina fechou. Deixa eu abrir que está muito quente. Ah, tá. Tem um puxador aqui. É um velcro. É um velcro? Não sei para o que serve. Depois eu descubro. Aqui deve ser para o chuveiro entrar, né? Um negócio aqui que eu achei muito interessante. Quem souber aí me mostra. Eu queria uma janela dessa. Lá em cima. Para você poder tomar banho. E ficar olhando o movimento, né? Mas fizeram uma janelinha aqui embaixo. Alguém aí sabe para que serve esse buraco aqui? Porque, assim, se você estiver usando um porta-pote aqui dentro. Olha aí. Vamos ver se eu sou besta ou estou me fazendo. Olha aí. Ó. A altura da cintura. Será que é para fazer algum vídeo? Alguma exposição? Ou para quando você estiver sentado no porta-pote? Ou você está curtindo a natureza? Ou entrando no ventinho? Não sei não, hein? Quem souber aí, ó. Eu não sei para que serve esse bagulho aqui, não. Bom, está aí. Montei ela em 4 segundos. Um pouquinho mais. Né? E agora eu vou mostrar para vocês como eu vi ali no manual. Que é facinho de dobrar. Chique, né? Beleza, hein? Vamos lá. Vou dar pause? Não, não vou dar pause não. Vou deixar o vídeo rolar de boa na boa. Entendeu? É isso aí, ó. Bom, é claro que eu ia abrir antes de ir lá para o encontro, né? Que lá, claro, vou mostrar. Uau, chique 10, meu. Né? Nova aqui, seção para o canal aí. Fora esse tripé que vocês estão usando, daqui a pouco vocês caem. Esse cacapê é 6 car. Essa aqui. Deixa eu fechar. Fechar aqui, né? Que vai que chove, né? Essa cortininha aqui. É, ela podia abrir ao contrário também, né? Se abrir de cima para baixo, você poderia fazer de janela. Mas não é o caso aqui, não. Ó, Dandaro Nautica. Parabéns, se vocês quiserem ideia, eu, pá, projeto um negócio aqui mais útil. Fiz esse zíper aqui, para mim, que foi o contrário. Não sei qual é a ideia disso, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Aqui você pega esse babado aqui, que vai ficar molhando, vai ficar batendo em você lá. Quando eu não estiver usando, acho que para secar, uma coisa assim. Bem prático, tá vendo? Faz de dobrar sozinho, ó. É claro que você não tiver pressa, né? Vamos lá. Fazer um vídeo, ó. Super rápido aqui, né? Eu tenho que trabalhar a valentina com o encontro. Tem que lavar, passar perfume. É, parece prático. Não sei se é útil, mas parece muito prático. Chique 10, né? Vamos ver aqui de novo. Acompanha comigo. Como é muito fácil essa barraca. Tenda de banho. Nós vamos logo nessa figurinha aqui, ó. Vamos para essa figurinha. Passa o número 1. Dobrar no meio. Tá vendo? Dobrar no meio. Passa o número 2. Fecho ela. 3. Dobro de novo. 4. Ah, esse 4 aqui tá um louco, hein? Esse 4 aqui tá louco. Quem sabe montar esse negócio aqui, vai dando as dicas aí, ó. Vocês estão vendo aqui o número 4? Amei, eu tenho que ter uma mecabilidade. O 5. E o 6 tá pronta. Show, hein? Gostei. Bom, a teoria tá aí. Vamos na prática. Vamos na prática. O negócio é o seguinte. Isso aqui é pra ser rápido. Você montar, tomar um banho. Fala no gato. Fecha. Aqui ó, a gente tem que fechar, né? E quando eu abrir, tá fechado. A Dandara, se quiser um projetista aí, ó. Pra isso aqui, ó. Vou falar pra fazer o zíper a contrária aqui, ó, tá? Dandara aí, ó. Eu, pode me chamar que eu te falo. Janelinha. Depois a Dandara aí me explica por que ela aqui, ó. Porque ela não é aqui em cima. Tá? A parte aqui em cima seria muito mais útil que aqui embaixo. Aqui embaixo eu não entendi a funcionalidade dela. Ou foi um erro de projeto, um erro da costureira. Bom, segundo eu tava vendo ali no manual. E segundo eu desmontei, que eu mesmo vi. Vocês viram que eu prestei muita atenção, né? Se ela tá aqui, um abraço de urso. E? Ah, ela fechou sozinha, ó. Coloquei a mão aqui, ela já fechou sozinha. Ah, rapaz. Deixa eu ver o manual aqui pra não fazer cagada, não torcer os ferros. Ah, fechei. Dobro no meio. Ali diz que ela vai se fechar sozinha. Ali diz que é assim. Assim. Cagada aqui, no meio. E? Paran! E? Agora, faz assim. Gente, vocês não viram. Eu vou até arrumar aqui pra vocês verem como é prático o negócio. Vou até arrumar a posição da câmera aqui. Tá pronto. Tá bem dobrada. Ó. Vamos lá de novo. Vamos ver se você tá prendendo. Ela tá aqui. Dobra no meio. Aqui ela se fecha sozinha aí. Meu, eu tô achando esse negócio que não vai caber ali dentro, não. Eu vou ter que cria ajuda. Eu vou ter que cria ajuda. Eu vou ter que cria ajuda. Porque eu vou habilitar. Tá quase dobrando sozinha. Manual. 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 Gente, na boa. O bagulho não tá muito fácil, não. Eu acho que eu vou montar um cantinho lá. Vou prender isso aqui no teto, ó. Porque eu vou confessar. Ali tem um outro telefone ali que tá vendo um vídeo que eu montar. Que eu já achei que ia ser difícil. Né? Eu já achei que ia ser difícil. Quem mexe com o camping é minha tiaada. Se ela estivesse aqui na filmagem, ela ia montar e explicar pra vocês direitinho. Né? Mas vocês entenderam que é muito, muito prático. Qualquer um. Qualquer criança faz. Não tem erro. É catar aqui e dobrar. Dobrou. Você viu? Não vai. Não tá dando bom. O negócio não tá legal. O negócio não tá legal. Entendeu? O negócio não tá muito bom. Pô. Vou dar uma olhadinha no manual. Já volto. Vocês não perceberam, né? Mas comecei a 10 horas da manhã. E é muito fácil, muito prático de fazer. Tá aqui a capinha. Eu olhei uns vídeos na internet. Eu olhei o manual de cima pra baixo, de baixo pra cima. Eu fui lá fora. Respirei umas 20 vezes. E descobri. Que essa capinha. Não serve mais. Mas serve de mochila. Porque. Eu sou o cara. O máximo que eu consegui dobrar isso aqui. Foi assim. Aí. Tá aí. Quem souber dobrar isso aqui, gente. Me explica. Porque já dobrei. Desdobrei. Cansei. Pedi ajuda. Nelei 3, 4 pessoas aqui. Cada um com uma ideia. Todo mundo vê no vídeo. No vídeo. Muito bacana. Mas a parte boa. Meu carro é grande. Entendeu? Aí. Tá aqui. Vai dobrar assim. E assim. E assim. Que vocês não estão vendo. Vai dobrar assim só. Em duas vezes. Tá bom? Tem duas vezes. Cabe atrás do banco. Cabe atrás da cama. Cabe no teto. Bom. Não vou pro encontro de motorhome. Eu já vi bastante gente com essa barraca lá. E. Provavelmente. Eu acho que eu não sou o único a usar barracas dobradas assim. Pra transporte. Né? Eu vou ver se eu consigo ajudar. Se eu souber. Se eu souber. Se você comentar aí. Isso é o vídeo de hoje. É uma prévia do encontro. E é nóis. De boa na boa. E a. Quem tá assistindo aí. Vai no encontro. Me ajuda lá. Pô. E abre o galho aí. De boa na boa. Eu queria que ela ficasse menor. Tinha um outro canto pra colocar, né? Mas no último caso vai desse jeito. Ou coloca um rack em cima. Um rack. Um pedal em cima. De boa na boa. Bora, bora. Curte. Compartilha aí. Se inscreve no canal. Gente. Duas horas. Ou mais. Pra montar foi dois segundos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.